Gato, eu não tenho muito pra você Mas eu te dou todo o meu sentimento Sei que é difícil te compreender Mas tento te proteger até de mim Minha princesa, vou te dar uma vida boa Mas enquanto isso viva comigo nessa merda Sei que sou bonita e é difícil te lidar Mas você é bem mais, te olha e já fico na paz Um dia vamos viver com muito dingo de brada e uma eloquete Tipo, eu não sei te explicar, mas enfim Te amo muito, muito minha bitch Gato, eu não tenho muito pra você Mas eu te dou todo o meu sentimento Sei que é difícil te compreender Mas tento te proteger até de mim Gato, eu não tenho muito pra você Mas eu te dou todo o meu sentimento Sei que é difícil te compreender Mas tento te proteger até de mim Quem sabe um dia eu mudo isso Quem sabe um dia eu fico disso Mas eu não tenho muito pra você Mas eu te dou todo o meu sentimento Gato, eu não tenho muito pra você Mas eu te dou todo o meu sentimento Sei que é difícil te compreender Mas tento te proteger até de mim Minha princesa vou te dar uma vida boa Mas enquanto isso viva comigo nessa merda Sei que sou bonita e é difícil te lidar Mas você é bem mais, te olha e já fico na paz Um dia vamos viver com muito dingo de brada e uma eloquete Tipo, eu não sei te explicar, mas enfim Te amo muito, muito minha bitch Eu não sei te deixar com muito bem Eu não sei te voar possui